Na G2A você compra seus jogos com os melhores preços. Primeiro link da descrição. E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Beleza? Eu tenho certeza que vocês aí lembram das locadoras de videogames. Vocês lembram? Porque eu lembro. Pois é pessoal, hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo mais tranquilo, sem exaltações, só um papo legal. Como vocês sabem, as locadoras de games hoje não existem mais, infelizmente, pra nossa tristeza. Só que antigamente, uns 10, 12 anos atrás, elas estavam bombando ainda. Apesar de estarem no seu final de vida, elas ainda bombavam. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas tipo 10 anos atrás, era meio foda você comprar fitas de games. Pô, era caro. Sei lá, era 10 reais, mas na época, eu acho que 10 reais, sei lá, era um milhão de dólares. Então como eu não tinha dinheiro pra ficar comprando fitas toda hora, toda hora, a gente ia nas locadoras, locadoras, bota na edição aí ó, locadoras. Muitos de vocês sabem que meu primeiro videogame foi o Mega Drive 3, eu acho que era o 3, era o menorzinho. Esse Mega Drive, pessoal, ele vinha com 10 jogos na memória. Dentre esses 10 jogos, tinham muitos clássicos, como Sonic 1, Streets of Rage, Golden Axe e tudo mais. Só que, pô, eram 10 jogos e como a gente sabe, o Mega Drive tem muitos outros grandes clássicos que eu não tinha. Então eu ia na locadora e alugava. Beleza, tinha uma locadora aqui perto de casa, é, perto, sei lá, uns dois quarteirões. Que nessa locadora, tinham tanto jogos quanto filmes em VHS. É, se você acha que naquela época lá tinha DVD, não, era VHS. Eu não me recordo ao certo com quantos anos eu fui nessa locadora, só que eu devia ter 8 ou 9 anos. Foi em 2004 ou 2005. Faz tempo. Essa locadora, ela não tinha tantos jogos assim, mas eu já ficava feliz com o que tinha pra mim lá. Era, tava ótimo. Um game muito foda que eu aluguei nessa locadora, era o Michael Jackson The Moonwalker. Que ele era o game do filme. Era o game do filme ou era o filme do game? Que esse era um game baseado no próprio filme do Michael Jackson. Esse game foi lançado em 1990, eu nem tinha nascido ainda. E mano, esse game, ele é muito foda, ele é muito bom porque ele tem as trilhas sonoras das próprias músicas do Michael. Até porque, né, o jogo é do Michael, né, vai ter música de quem nessa porra? O engraçado desse jogo é que, pra você bater com o Michael, você não dava socos ou, sei lá, você não tinha uma arma pra fazer, dar tiro. Você soltava purpurina. Não era purpurina, tá? Era um pozinho mágico que você mandava nos inimigos. O game tem vários cenários e tudo mais e é muito legal, principalmente porque você vai jogando e vai dançando, mano. É muito da hora, velho. É muito doido. Outro grande clássico que eu jogava também era o jogo do Rei Leão ou Lion King, se você quiser falar em inglês. Pessoal, esse game, mano, mano, ele é muito louco. E se você aí acha que, sei lá, por ser um game do Rei Leão, um game da Disney, ele é um game muito fácil de menininha, não. Esse game é muito, mas muito difícil. Na primeira fase, você joga num mundo colorido, um mundo bem bonitinho, um mapa bem fácil. Só que, mano... Só que, mano, isso é meio que um tutorial. Você, sei lá, é bizarro. O jogo é muito foda. O bagulho já começa insano na segunda fase, em que você tem meio que um puzzle, um quebra-cabeça com esses macaquinhos aí. Aí você vai jogando o macaco pro outro, o macaco te joga pro outro lado e você fica louco. Louco. Uma parte desse jogo que é tipo um trauma de infância, é uma fase em que você tem que subir uma cachoeira. Você vai subindo, pulando em troncos. Só que, mano, é muito difícil. Sério. Se você não tivesse a habilidade, você ficava horas nessa demência aí. Aí você vai jogando e tudo mais, você vai ficando louco da cabeça, porque o jogo é difícil, mas... O jogo é legal. Vou contar uma história aqui pra vocês, uma história de vida, uma história triste. Um tempo atrás, eu acho que uns seis anos, sei lá, eu tentei ir nessa locadora que eu alugava as fitas, porque eu tava com o meu Mega Drive aqui, aí eu falei, pô, vou jogar um pouco. Aí, beleza, eu fiz o caminho da locadora, eu fui lá, andei lá até a locadora, e quando eu cheguei lá, a locadora não existia mais. Essa é a história triste que eu tinha pra contar. Eu voltei pra minha casa todo cagado e triste, porque não tinha mais fita pra alugar. Tristeza, né, velho? Um game também muito legal que eu alugava nessa locadora era o jogo do Toy Story. Toy Story, tem que falar bonito. Nesse game você controlava o Woody, é o Woody, né, o nome dele? Você controlava o Woody e você ia, é, batendo nos brinquedos. Esse também é outro game que parece ser fácil, parece que é de boa, mas não, ele também tem uma dificuldade elevada. Eu quebrei muitas cabeças pra zerar. A fase bônus desse game, mano, ela era muito, mas muito complicada. Você ia controlando o carrinho lá do... Eu esqueci o nome do carro, eu vou botar na edição aí. Você tinha que controlar esse carro e ir pegando pilhas, porque se você não pegar a pilha, o carro não funciona, né, óbvio. Aí você ia fazendo um circuito lá, muito louco, e era difícil pra caramba. Se vocês gostaram desse vídeo e não querem ficar tristes porque a locadora fechou, igual eu, né, clica no gostei e deixa bastante like aí, que é nóis. Seria muito da hora se esse vídeo aqui passasse de 20 mil likes. 10 mais 10 dá 20 mil. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Facebook, não esquece de me seguir lá. É isso aí, valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.